Salve, salve rapaziada! Mais um vídeozão começando. Rapaziada, no vídeo de hoje, mais um projetinho aí de uma motorizada aí. Essa motorizada, lembrando que não é minha, ela é do Vieira. Vieira tava com duas motorizadas aqui na loja, ele acabou que vendeu. Fala aí, meu patrão, as duas já foi, né? Duas caissara tinha, né? E vendeu. E fala aí pro pessoal aí o projetinho, vai viver? Agora vai ser diferente, né? Vai ser diferente o quadro, a cilindrada é a mesma, vai vir com umas peças novas. E essa daqui? Eu acho que você vai montar uma espirada nessa, hein? Será que vai viver? Será que vai viver? A minha não, terminei aqui, rapaziada. Coloquei aquele escapô dimensionado, motorzinho naquele brilho, ó. Tá vivendo, hein? A bicha tá forte, tá andando bastante e o Vieira vai montar mais uma, né, Vieira? Vamos deixar lá. Padrãozinho, né? Você tomar aquele cacete. O vídeo, o vídeo aí, o pessoal vira, postando racha, hein? Você tomou, hein? Vieira, na hora que o Vieira foi enrolar o cabo, eu passei, aí ele pegou. É, as coisas tão andando mais, eu acho justo. Tá com o ventão aí também? Ah, mas mesmo assim, mas quando a minha tava lá no diretão, eu andava mais também. Papo furado. Papo furado o quê, ó? Não, mas fala aí se a bichinha não tá forte. Tá forte. Tá forte. E esses capé aí, você vai comprar um futuramente? É, eu entendo, né? Vamos ver, né? Você gostou do barulho, né? Aquele barulho... É, mano. Aquele lá eu chegava aqui, parecia o quê? Uma carreta? Já sabia quando você ligava lá na sua casa. Já chegava aqui o barulho, hein? É. Então vamos mostrar pro pessoal aí o quadro aí, a cor. Bora? Vamos. Aqui, rapaziada. Mais um projetinho aí no canal aí, ó. Esse daqui é do Vieira, ó. Um vermelhão. Um vermelhão, né? Vermelhão, ó. E esse vermelho é um vermelho top, hein? Ixi, né? Porra, ó. Mais uma top que vai ser lançada. Top, hein, mano? Demais, ó. Vermelhão. Selinho do Inmetro. Aquele selinho, pá. Que dura até quebrar, né? Porra. Aquela numeração no quadro, ó. Ih, tá raspado aqui a numeração. Ih, sei não, hein? Mais uma, hein? E essa daqui, Vieira? Você vai... Ó, mano, a solda dela é bem reforçada, hein, mano? Claro, velho. Tá bem. Essa parte aqui é maior, né? Que você falou daquele quadro ali. É, mais largona. Vamos ali comparar os quadros ali pra ver. Deixa eu ver. É mesmo, ele é mais pesado, né? Qual é a marca dele aqui? É o Andy. O Andy. E esse daqui é o Ultra, rapaziada, ó. Esse quadro é Ultra aqui, ó. E é top, hein, mano? Deixa ele aqui. Com cuidado pra não arranhar, ó. É top, hein, mano? Os quadros, hein? Ih, só se liga, ó. Essa parte aqui parece que é o mesmo tamanho da de cima, né? Só essa daqui que é maior, né, Vieira? Mais larga. Ah, mas é bom, né, que o motor trepida muito. Tô no quadro reforçado, não vai ter um perigo de quebrar, hein? É, só vai ser um pra nós encaixar o motor. Ah, mas tem a adaptaçãozinha, qualquer coisinha não é isso. Ah, amassa aqui só um pouquinho aqui, ó. Já era, mano. Só pra poder encaixar o motor. Mas é bem reforçado ele, ó, na solda, ó. Você viu, ó, o sol saiu daqui, ó. A cor já mudou na câmera. Mudou, né? Mudou. Tava um vermelhão, agora tá, tipo, mais vinho, ó. Esse quadro aqui é top, hein, mano? A diferença é que tá bem, né? Você olhando aqui, ó. É. É. Mais fino, né? Essa chapa também é maior, se você for ver, ó, em questão daqui, ó. Esse quadro aqui é da Ultra, pra quem vai perguntar. Mas na internet tem dele, ô Vieira? Tem. Ou será que os fornecedores não tem? Na internet tem. Ah, deve ter. Ultra, né? Acho que, na verdade, esse Ultra aqui tá mais caro que esse. Que o End? Que o End. Mas também subiu, né? É, deve ser o material, né? É. A Ultra, a Ultra é bom, né? Que o pessoal falou que quebrava, quebrava, até agora não deu nada, né? Não, melhor que tem. Esse daqui vai ser o primeiro teste, né? Nunca montou nesse, né? O Ultra tá aprovado. E esse daí, será que vai tá? Vamos ver, vamos ver, né? Você que me convenceu aí. Esse daqui é 26, rapaziada. Pra quem vai perguntar, ó. Será que essa parte aqui é maior, Vieira? Porque aquele lá, o meu tive que cortar o carburador ali um pouquinho. Acho que vai ter que cortar também. Será? Segura aqui pra nós ver assim, ó. Nada, fi. É maior ou esse quadro é seu? Seu quadro é bem maior. Ó. Ó a diferença dos quadros. Esse quadro é bem maior. O motor, o motor ele vai pegar daqui, ó. Vai dar suave, mano. Em questão aqui, ó. Eu acho que vai ficar uns dois dedos ainda de distância. Será? Só no dia mesmo, né? Pra nós poder ver. No dia, gente. Mas eu acho que vai dar bom, hein? Tomara, né? Você tem que colocar um escape desse, mano. Colocar. Esse escape é top demais, mano. Ô. Ô. Ô, Will. Esse descanso é falso, mano. Você tem que deixar aqui, ó. Aqui já era. Porque se ela tombar, já era. Já pensou ela tombar o prejuízo aqui? Aí dói, né? As tampinhas. Urra. E essa borracha aqui, ó. Rodando. Hum. Sei não, hein? E o kit motor que dia vai chegar essa semana? Chega? É. De frente pros caras aí vindo, né? E as demais peças? Acabou derrubando a mão pra pessoal. Aí depois a gente faz lá um vídeo com aquele mutirão lá com as peças tudo. Bora ver se o Silvio acertou nas rodas. Será que ele vai montar uma cor bacana? É. Vermelho que vai combinar. É branco ou preto, né? Não. É que combina mais preto, né? Eu vou lançar a preta. Que marca é esse? GTS? GTS. GTS, né? Ração grossa, cubo rolamento. Aí sim. Fica bacana, né? Ter os adesivinhos vermelhos aqui. Cadê a roda de trás? É, dá pra não encaixar ali pra nós ter uma noção de como vai ficar, né? Que vai ficar top e vai. Vai. Ah, tá com dor de arranhar o quadro, né? Fosse o meu, pá no chão. É que nem o Lucas no dia que foi montar as tampas. Alá adivinha o que ele fez? A tampa do crovo. Deixou virado assim pra cima. Aí eu, ô Lucas, me ajuda, Lucas. Só se pegar o garfo lá, né? Aí ele não vai, né? Só se pegar o garfo, né? Só pra ver, né? Aquele garfo ali pra nós, a roupa. Não, o vermelho, o vermelho. Aí, ó, o vermelho do lado, ó. Do lado ali, ó, do amortecedor. Pega o amortecedor. Segura aí, velho, que eu pego lá. Aê! Calma aí, cuidado aí. Deixa eu... Pra cima. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Tá nervoso, eu aguento, tá preso aqui. Você também é fogo, hein, Vila? Você deu um nó de gato do caramba aqui, ó. É pra ninguém pegar o garfo. Segura, né? Acabou que ele pega, puxa assim, cara. A bancada lá, ó. Traz logo tudo. Aí, ó. Ih, eu não acho justo. É. 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 Não, isso daqui é só um teste aqui. Com certeza, né, rapaziada? Motorizada tem que ter aquele amortecedor, né? Amortecedor tá limpo. Deve ter pegado o amortecedor já. Não, isso daqui é só... Pra fazer um teste, ó. Ó como vai ficar. Vai ficar top, hein? Isso aí desse lado aqui, ó. Oxi, vai ficar chave, hein, ó. As rodas... Aero, né? Da marca GTS. Rayação grossa. Nossa, vai ficar top, hein? Pneuzinho pra aero. Os pneus pra aero. Já era, filha. Vai ficar muito louca, mano. Tá doido de levar a montar pra dar uma acelerada, né? Tá quanto dia sem ser motorizado? Uns dois já? Não, faz o... É, desde sábado. Desde sábado, né? Hoje... Então você tá ruim desde sábado? Uns quatro dias aí. Oxi, hoje é? Que tá... Que chatefeira. Que conta errada da porra, mano? Tá passando. Tá passando, hein? Eu tô achando que você ficou triste, hein? Tá passando tanto que você tá até adiantando. Hoje é quarta, tá todo mundo falando que é quinta. Hoje é quinta? É quinta, mano. Hoje é quinta, pô. É quarta. Quinta, pô. Quarta. Quarta. Você tá tendo jogo, pô. Ontem. Foi feriado. Que feriado. Olha aí a folhinha aí. Olha aí. Olha aí. Filho, você tá... Que dia é? A briga do vídeo aqui, ó. É doze e três. Hoje é quatorze, pô. Agora? O quatorze. Hoje foi dia doze, feriado. Teve um jogo ontem, pô. Adiantado, pô. De novo. Que adiantado? Se você não tá legal, você tá abençado. É, a data eu não sei qual é, mas... Tá, se você não tá legal, hein? Os caras brigaram por data, hein? Vou tirar, vou tirar. É. Vai, solta aí, ó. Cuidado. Cuidado com o meu. Cuidado aí que o Vieira tá com ciúme com a motorizada. Mais uma, hein, rapaziada. Mais um projetinho vai vir, ó. No decorrer da semana vai chegar o kit motor, né? Vou tá mostrando pra vocês as peças que viram no kit motor. O Vieira já comprou, só falta chegar. A gente vai fazer um vídeo aí instalando. Essa cor aqui foi o Vieira que escolheu. Aquele vermelhão top. Com as rodas pretas. E vai colocar o amortecedor, os pneus praeiro. Vai, mano. Que novidade, ó. Ó o amortecedor, ó. Amortecedor da faca, ó. Vai ficar top, hein? A motorizada, ó. E isso daí, será que tá amortecendo? Zero? Ó. Pra quem gosta de freadisco, tem até entrada, eu acredito. É. Tem aqui, ó, o sistema. Você não vai colocar freadisco, não, né? Senão você já sabe, né? Isso, eu tô pensando. Pegar... Pegar o paro, você vai ver. Você vai parar. Vai parar lá perto do motorista, lá. Naquele dia, lá, se o freio fosse ruim. Então, rapaziada, esse daí é o vídeozão aí, ó. Mais um projetinho de motorizada. Esse daqui é o quadro. No decorrer da semana vai chegar as peças aí. Eu vou estar mostrando pra você o kit motor, tudo. Então, vai acompanhando aí os vídeozão aí da motorizada do Vieira. Que o Vieira vai... Não vai postar um racha lá que você vai tomar outro coro, hein? Eu quero ver qual vai ser a desculpa agora, hein? Vai maciar o motor. Ah. Então, tamo junto. Até o próximo vídeo. E é nóis. Fui.